Fala aí galera, aqui que fala É o Paulo Gamos Eu estou aqui com o meu irmão David Fala aí David Oi Eu disse agora oi E estou com o Pedro Oi pessoal E nós vamos aqui para Oquinho E estou a gravar o meu primeiro vídeo Fortnite E só vos peço Para que escreverem e para deixarem o like Olha Simão Simão Oi Simão Olha Olha vai fazer o que? Vai fazer guerra de naivers Pode ser Não sei de tudo Guerra de tudo Simão Eu estou a gravar Estava a gravar Estava a gravar Mas tu também podes perceber Pessoal, se vocês não tiverem ouvido direito a voz de cima Não é por causa que o meu Fortnite está um pouco vulgado Não é por causa que o meu Fortnite está um pouco Não é por causa que o meu Fortnite está um pouco Ou não Não é por causa que o meu Fortnite está um pouco A todos contra todos. Sim, a todos contra todos. Simão, muda de equipa. Muda para baixo, tá bom? É só a bala em Tilda. Eu vou para o prédio principal. Para o prédio de Coreca, quem não sabe. O que é que é subir um sítio secreto aqui nas torres tortas? Eu vou mostrar aqui um sítio secreto. Oh galera, eu vou mostrar um sítio secreto aqui nas torres tortas. Se calhar vocês não conhecem galera. Depois da canalização. É, é esse. Olha a todos conhecimentos. Eu conheço todos. É Alberto. Eu conheço o barco e o barco. E o barco. E o barco. O barco. E o barco. E o barco. Abaixo. Este chão aqui. Tem umas canalizações. E tem barulho. E tem um baulo aqui. Mais um. 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 E também acho que não conhece Aquele tal é preciso pôr aqui na parede Acho que não conhece Qual? Olha, qual Rocket? Rocket, Bale Mas tem que ter todos Rocket Bale, Rocket, quando tiverem todos os players Rocket Ok, então todo mundo tem Rocket Que alegre O Rocket é muito bom Raramente não sai, mas parece que não vai assim E Bale Já? 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 Mas não vamos fazer Rocket Slime Mas não vamos fazer Rocket Slime Mas não vamos fazer Rocket Slime Inscritos Não vamos fazer Rocket Slime Galera que está a assistir Galera que está a assistir neste vídeo Só os peço para deixarem like e inscreverem Enquanto que eu estou a passar com alguns problemas Interior Agora sim , vamos ver ! Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Viagem O que é isso? O que é isso? Quem quiser pegar o ovo na roca? Eu já tenho aqui Eu tenho lança para na roca Já querem começar na roca? Existe alguma máquina aqui? Tem alguma máquina aqui em torres totes com dinheiro para comprar roca? O que é isso? Não O que é isso? 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 Não sei como é que ficou o carro Não sei como é que ficou o meu carro Eu não porque é que está valendo Não É preciso ficar de luz Correito a valer Eu já estou a valer Para não estiverem a valer Eu já estou a valer Eu tenho que ir ali Sim, mas eu vou acabar a andar E eu tenho que tomar o carro E eu vou acabar a andar Não sei Não sei Não, não, agora não. Agora não. Estou. Eu já posso. Quem está me procurando na praia? Não, não, não. Sou eu, sou eu. Eu não mato. Eu não mato. Pô, não me pode dar só dois a valer, não? Eu gostar dos todos. Eu estou a valer. Perda a vida. Estão a valer todos. Para, viva. Falta o Simão. O que é isso? O que é isso? Querem saber? Olha. Não, não me mates, não me mates, não me mates. Não me mates. Eu pulei com o carrinho. Eu pulei por aqui com o carrinho. Eu com o carrinho pulei assim. Eu aqui, ó. Não pulei. O carrinho deu um salto. E até... E... E... Subiu 3.17%. Porque sempre. Eu vou aqui buscar uma ideia. Ai, que é isso? A água me deixou a água. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está me dá o carrinho? Quem está me dá o carrinho? Está a valer o Simão. Estão a valer todos. O Simão não fala. Estão a valer o Simão. Quer dizer que já damos a valer PVP a nós os três. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí, eu coloquei um pouco estranho para ele. Está muito para todos. Olha, vem, tem que me encaminhar, já não está para chegar. Está muito para todos. Está. E para ti, até cá, não tem outro. Está. E aí, agora que és aqui, se me alvoar a mulher, olha aqui o que faz o jogo. Já fui, já sofreu? Alguém me deixou até ele? Tenho sofreu, que o labir estava assim, estava a tentar disparar para ti. E eu disse para ele, ele me deixou 165. A garganta é de fora. O que é que me deixaste? Não me deixaste. Estava a correr trocas ali, até estava a matar. Estava a se encontrar de mim. Esse é o meu poder. A energia veio de mim de mim de mim de mim de mim. Eu tenho dois seguidos, dois seguidos e nem sequer a vida perdi, só perdi a escolha Eu não estou a valer, eu não estou a valer Eu não estou a valer, eu não estou a valer, eu não estou a valer Estão a valer, eu já estou a valer. Aqui também eu gosto de estudo, eu gosto de ir lá mais. Isso não vale. É que assim é muito fácil de fazer aqui. Então é por isso que eu já estava a consumir e que o arrebenta aconteceu uma vez. Bala destruir a parede, a parede, mas não bala destruir o chão para a pessoa cair e morrer. É, e era isso que estava mesmo a fazer. Depois que já fizeram, eu fizeram. Eu não fiz isso a ninguém. Não, separa-se. Eu não fiz isso. E quantas balas de chão que tu tinhas? O meu jogo tinha fechado. Por isso que eu sem querer peguei. Mas ele fechou. Porra! Eu já fiz meia hora, quase meia hora de vídeos. Eu acho que vou fazer o parque inteiro. Olha o senhor animalzinho. Eu não mate. Estou a valer. Eu estou a valer. Desde sempre eu estou a valer. Estou a valer. Estou a valer. Estou a valer. Você já está valendo. O que você quer? Aqui uma nova Sniper É o que isso está deixado Mas aqui tem o maior Mas tem a ser uma Então olha só Ah Como é que você está fazendo Eu tenho que ir Eu posso dar esse Vamos fazer Não, vamos fazer Vou pegar essa vaca Eu não estou a valer porque tem muitos itens a juntos. Eu não preciso de balas. Se quiseres também estas balas daqui que eram meus. Obrigada. Eu estou a jogar bem, estou a jogar bem. Quantas que eu estas Davido? Aqui. Tenho 3. Aqui não há ninguém. O Davido para já tem 3 aqui, não tem 5 aqui e eu já tenho 3. Não tenho nem 2 aqui. Não tem de 4 aqui. Ai, não tem de 5 aqui a pessoa não tem de 4 aqui. Não me matem, eu caí e tomei muito dano do que era. Não me matem, eu caí e tomei muito dano do que era. É eu. Não é preciso abrir, não é preciso abrir, não é preciso abrir. Não me matem, não me matem. Só vale um roque-a-plante e verem todos. Já estou a valer, já estou a valer. Já estou a valer, já estou a valer. Já estou a valer. Não me matem, eu não me matem. Não me matem. Eu peguei muito dano do que era. Eu não me matem. Eu mesmo não me matem. Fica sem vira quase, viu? Me deixo um tiro quase sem vira Precisava de um quinto, pá Galera, eu vou deixar este vídeo aqui Eu vou deixar este vídeo aqui Calma-te de uma frangela para quem esteja Já fiz meia hora Ou mais de meia hora do vídeo Do parquinho E vou voltar com mais vídeos de Fortnite Mas não vai ser tão depressa, acho eu Tchau e fui!